Esta mulher está com medo de mostrar o rosto. Ela foi feita refém pelo ex-marido que não aceitava a separação. Ele invadiu a casa dela armado e cortou a energia elétrica. Foram 20 horas de terror. Muita coação, muita pressão, intimidação. O que passava pela sua cabeça na hora? Eu realmente passava que eu não iria sobreviver. O homem estava tão certo do que queria, que ele escreveu uma carta de despedida para os familiares e chegou a pagar os custos com o próprio enterro numa funerária. A ideia dele era tirar a vida da ex-mulher e se matar em seguida. Ia me deitar na cama, ia jogar gasolina, ia por fogo, ia se matar e se jogar sobre mim para que nós dois morrêssemos queimados. E que meus amigos familiares nem iam me velar de caixão aberto. A mulher só se salvou porque, naquele momento, deu esperanças ao ex-marido de que poderia reatar o casamento. Depois, ela procurou a polícia e contou tudo o que havia acontecido. O homem foi preso, mas hoje está nas ruas novamente. A justiça impôs uma medida protetiva. Ele usa tornozeleira eletrônica e não pode chegar perto da ex-mulher. Se isso acontecer, este dispositivo que fica com a vítima é acionado e o ex-marido pode voltar para a cadeia. Você se sente mais segura com essa medida protetiva? Sim. Não só com o botão do pânico, como outras medidas também que são postas. A distância, uma distância de 500 metros, é uma distância bem tranquila. Se ele aproximar num raio de 500 metros, esse botão apita e vibra. E antes dele apitar e vibrar, chega um SMS no meu celular dizendo Alerta! Proximidade, Maria da Penha. As medidas protetivas foram criadas há 12 anos dentro da Lei Maria da Penha. Quando uma mulher é vítima de violência doméstica, ela deve procurar a delegacia. E caso queira, pode pedir ao delegado uma dessas medidas. A autoridade policial encaminha então o caso à justiça. É o juiz quem determina que medidas serão tomadas. Depende de cada caso, de cada situação. Mas o critério que é usado é a proteção da vítima, no caso a mulher, em razão da violência doméstica e familiar. Numa situação em que é esposa, namorada ou convivente. A regra principal então visa a proteção da vítima, que está sendo, portanto, ofendida ali numa situação de violência doméstica. Nesta delegacia especializada de atendimento à mulher, foram 1.749 inquéritos remetidos à justiça, só nos dez primeiros meses do ano. Deste total, 1.106 tiveram medidas protetivas. Envolvem crimes de ameaça, crimes de injúria, que são os xingamentos, as ofensas e, claro, os crimes de lesão corporal. Geralmente, nos casos de lesão corporal, em muitas situações, as vítimas já, já no primeiro registro, solicitam as medidas protetivas. A mulher que nós mostramos no início da reportagem, hoje se sente mais segura. Ela usa a história dela para que outras vítimas de violência doméstica também denunciem seus companheiros. Eu pedi o divórcio e realmente afastei dele naquele momento. Mas ele ficou muito nervoso e até me ameaçou, dizendo que me mataria se eu realmente separasse dele. e até alguns testemunhas viram essa fala. E eu fui à delegacia da mulher no primeiro momento e registrei um boletim de ocorrência por ameaça. A denúncia é muito importante porque vai até a delegacia e ali, então, a autoridade policial pode encaminhar ao Poder Judiciário que tome, então, essas medidas, dando essas proteções que podem, no caso, inibir uma violência maior.